Fala minha rapaziada, madarona área, pessoal, o vídeo de hoje, vocês estão vendo aí, foi pra um bolão, certo? Só que nesse bolão eu não fui com o intuito de filmar, estava concentrado em correr, então as imagens que vocês vão ver são poucas, basicamente minhas carreiras, a do menino estava comigo, né, que é de Fernando, já estava a galera da resenha lá no horário do almoço, foi bem mais bastidores, né, a gente almoçando, a gente brincando, e algumas carreiras bem pouquinhas, só a da gente mesmo, de Yuri Correia também, nos animais, certo? E pra isso eu quero que vocês deixem o seu like, lembrando que é importante, né, que foi a primeira saída da égua, foi, assim, um dos primeiros boi da égua, né, esse é o terceiro boi que ela derruba, o terceiro, o quarto, né, porque eu derrubei mais dinheiro. Então, vocês ficam aí com o vídeo, espero que vocês gostem, se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, as notificações, esqueci de gravar a introdução pra você, aí tô bem cedinho aqui, antes de ir trabalhar, gravando esse, esse, essa introdução pra vocês ficarem já por dentro, certo? Se você não é inscrito, peço que se inscreva, se você é inscrito, espero que você deixe seu like, ativa o sininho das notificações, sai vídeos aqui todos os dias, graças a Deus, e é isso, viu? Tamo junto, espero que tenha agradado, já fiz um vídeo de feedback do que eu achei, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, galera, eu não fui com o intuito de ganhar, certo que todo mundo, isso é conversa farruta, né, que todo mundo vai com o intuito de ganhar, mas eu tinha consciência, assim, da limitação, se viesse, bom, mas se não viesse, eu queria ir apresentar a égua, eu queria tirar o boi certo da égua, eu tentei me esforçar, tentei fazer o conjunto, né, apesar do meu nervosismo também, mas só foi o primeiro boi, no segundo eu já corri do jeito que eu sei, graças a Deus, mas fique ligadinho aí, videozinho de bolão, bolão na minha cidade, e é isso, viu, galera? já deixa o like que você me ajuda bastante, show, tamo junto, e bora, pra onde? pro vídeo! eu não sei nem se eu vou botar a égua, eu não vou batendo nele ainda, tá, tá, porra, isso, isso, caramba, vai estar fechado, valeu, 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 É o problema Não tem problema Não tem problema Desculpa Pega a cat Pega a cat Pega a cat Pega a cat Vai Kerti! Aí Kerti! Eu ando aqui mesmo Kerti! Vem para botar esse filho da gota aí! Toma porra! Olha aí! Andou isso para trás! Eles vão botar ali e se botou! Vem cá aqui! Marca para o lugar! E aí minha gata! Senha batida viu! Senha batida meu galera! Mais um videozinho para vocês! Já vai deixando o like, comentando, compartilhando! E é isso viu! Tamo junto! Vamos para a disputa no instante! Vou filmar mais um pouco das corridas! E é isso viu rapaziada! Feliz demais! Tamo junto! Bora galera! Como a corrida era aqui pertinho do sítio de Bruna! Peguei a moto e vim almoçar! 2 horas da tarde e estou voltando para lá viu! Quero ver seu capricho e filmo para vocês um pouco da disputa! Show! Tamo junto! Já vai se inscrevendo, deixando o like, comentando, compartilhando! Até neste tempo viu! Vem aqui! Faz favor! Vem aqui! Não! Vem aqui! Dirixou a carreta de botão! Aí eu roubo você dela ai! Vem para cá! Vem aqui no rio as toças! Olha aqui no rio as toças! A carreira da boiada! Você que é de dentro da Raca do Oeste Só morte que ela viu na cabeça É forte que é o pé Aí ainda ouviu um bote de volta aí E aí o Ronaldinho está indo embora É do ar lá Ô Fernando Ainda ouviu um bote de volta ainda Aí é um dos mais velhos do Riastoso aí É um pai da pobreza aí Onde é que a gente se morrer Vai ter tanto caixão sem empurrar que você nem grava É que a gente vai rolar Rapaz é que a gente vai rolar Deu um alô Deu um alô O Riastoso, qual o Marraio? É o Marraio não é? O Marraio de Riastoso 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 Aí não derruba não, pera Eu vi ele correndo e eu estava com dó dos botas O Marraio de Riastoso O Marraio de Riastoso Agora eu vi ele correndo O Carlos tem que botar dois protetores Que são caras dentro do Brasil Não é de dois E o Carlos não tem que derrubar em caminhão Não é então Vem ele Vem ele Vem para a cerveja lá Vem para a cerveja lá Vem para a cerveja 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 Obrigada viu Galera reunindo e assim Bora, bora, bora Aqui mandei trazer seu Rápido do Marraio de Riastoso A carona do carro de Ion Um de Iró Força Você vai estar reforçado? Vem Tiago Gora, mas repare bô Aqui eu estou Pode fechar mais forte agora Depois que vou vacar dentro Da qualcunção foi por cantinho Vai tomar e vê desconfiado Pega olha Não estou Não é impossível não O que é bom tomar desconfiado foi que eu Eu tô com água na paleta Aí tá certo Ai meu filho Ai meu filho Ai meu filho Agora foi, agora foi Oh, rapaz, vem aqui João Miguel Oh Ei, João Miguel, assim Aí Diz que eu querendo andar com o cavalo Olha, faz nada Vem o cavalo Vem o cavalo Vamos lá E aí E aí E aí E aí E não me engano, mas que tá me enganando Mas como eu não tenho que entender Eu levo a vida assim, não só Eu só quero um ar de hoje Viajar aqui Finalizar o vídeo pessoal, vou ver se eu arrumo os vídeos aí da disputa Deixar pra vocês, provavelmente vocês já vão ter conferido, certo? Finalizar o vídeo, tô aqui no Formoso Lanche Se você gostou desse vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo no canal Não esqueça de ativar o sininho das notificações se você se inscreveu Se quer mais vídeos como esse, chega pra loja Que por cá tem Viu? Tamo junto Valeu E é nóis 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 Obrigado.